Música Orgulho da engenharia militar brasileira, o viaduto 13 é o mais alto das Américas. Com 143 metros de altura, o viaduto ferroviário está localizado entre os municípios de Mussum e Vespasiano Correia, no Rio Grande do Sul. Música Sua construção teve início em 1975 e conclusão em 1978, pelo primeiro batalhão ferroviário, unidade militar sediada em Lages, Santa Catarina. Os tempos eram outros, as emoções também eram outras, mas a gente sempre levou com muito profissionalismo. E o que nos faz bem aqui é ver que, além do nosso trabalho, havia um sentimento de companheirismo muito grande. Nós tínhamos nossos superiores hierárquicos, lembro aqui do Tenente Tomé, do Capitão Borges, só para dar um exemplo, dos colegas sargentos, o Remus, dentre tantos outros. Então sempre havia um clima de camaradagem muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma carga de trabalho de muita responsabilidade, mas que era feita com muito carinho, com muita dedicação. E essa é a lembrança boa que fica e hoje nós vemos aqui, perto da gente, essa obra maravilhosa que é esse viaduto do exército hoje. Primeira vez que eu visito esse lugar e eu achei lindo, maravilhoso, e a gente fica se perguntando como é que eles conseguiram construir algo tão lindo, maravilhoso naquela época. Então é isso, eu acho que é maravilhoso, vale a pena vir visitar. A denominação 13 tem sua origem no fato de ser o 13º, de uma sequência de viadutos que se inicia no centro da cidade de Mussum. Para comemorar os 40 anos da construção do viaduto, foi realizada uma solenidade, onde se reuniram aqueles que trabalharam na sua construção e aqueles que foram conhecer de perto sua história. História essa construída em uma época de pouca tecnologia e muitas adversidades. Estou emocionado de estar aqui, com muito orgulho eu visto esse uniforme do exército brasileiro. Essa obra prova a capacidade dos homens que fazem o exército brasileiro. Um desafio. Esses homens chegaram aqui com suas famílias e construíram o segundo maior viaduto do mundo, o primeiro da América do Sul. Então, eu sinto muito orgulho da engenharia do exército, que faz tantas obras nesse país, tantas obras na Amazônia, em locais onde as empresas civis não querem se estabelecer. A engenharia do exército está presente. Nós temos muito orgulho de fazermos parte do exército brasileiro. E aqui está a prova da nossa competência, da nossa honestidade e da nossa seriedade em construir alguma coisa, de promover o desenvolvimento nacional. Brasil, acima de tudo. A gente enxergava a validade do serviço. A satisfação que nos dava a todos, não só a mim, mas a toda a equipe, éramos vários, né? Desenhistas, alguns estão aqui, aquele tempo não era no computador, né? Era tudo no papel vegetal, na lãquim, tanãquim. A cada vez que um desenho daqueles ficava pronto e era aprovado, era uma satisfação. Então, era gratificante. Ninguém sentia o cansaço, ninguém sentia o tempo passar. E agora um testemunho para a minha mulher. Durante a execução disso aqui, nasceu o nosso terceiro filho. Ela falou que tinha duas meninas. Nasceu o terceiro. Quando me dei conta, o goi estava com um ano. E eu quase não o tinha visto. E aí, quem cuidou dele. Porque eu saía de casa segunda e voltava sexta, ou saía terça e voltava sábado. E como disse ela, disse há pouco, às vezes eu saía domingo à tarde, para domingo, segunda de manhã, estar na obra. Então a senhora faz parte dessa conquista? Eu sei, acho que sim. Acho que sim. E nada se pedia de volta. Nada se pedia de volta. Nada, a não ser a só que ficasse pronto. Não se tinha outras coisas na cabeça, não. Parabéns ao casal. Obrigado. Comando Militar do Sul. Elite do combate convencional. Exército Brasileiro. O seu exército nunca para.